Detox Produções O Número 1 Da neta Está confirmado BADR O melhor músico do burrão A Black Choke Essa tropa É The Lead Mas dentro já está demais A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Em tempo de revolução Descarrego as balas no beat E o povo faz manifestação Assaltamos a pandemia Máscara, 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 máscara Na cara do cara trancada Sou o boi da cara trancada Corpo fechado e mão armada Com a capa 47 Pronto a fazer rajada e no beat Isso é sucesso garantido É pra desfilar com a tropa no clipe Só me ouviste, nunca me viste Já que eres bife, niga, desiste Por todo com a tropa, mais quente Antíbulos é dos um ralabeque E a todos que curtiram do sotaque A capa 47 Sem patilha de segurança como um dragão Em gestão Canto mais que o carro cortado como um vulcão Em erupção Mas eu sou mais uma batida É um mercado em demolição Invasão, não vou ter chapada sem mão Dois chapadas de munição Aguentei até rebelião Colocado, levanto as mãos, querendo ou não Admito que está esperando o melhor culturista do murrão Inimigos me querem mal Mas eu vejo todos no chão E são manchetes do jornal Internet e telejornal Sou cadastro e furo natural Pois me chamam de furacão Pra fazer o seu sucesso blindado Sou protegido por Jesus Familiar e alguns amigos Meu próprio nigga é meu reira É o que está fazendo carreira Com a minha cara destruiu essa barreira E o meu peito é um museu Onde estão os restos mortais dos meus antiquiridos Seja só um sobrevivente É porque Deus não permitiu a minha morte Cada homem tem a sua história Porque cada um tem a sua sorte Abre que o choque é grande demais Mas os domes já andam contados Antibou o Z Aca, 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 aca 47 Aca, 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 aca 47 Aca, 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 aca 47 Gesta originais Derrasco é um drag 97 E a minha patente nunca baixa Porque estou sempre firme no top José Mo Filho é o as de Bada e o as de Copa, Batierre Nobre Novo arremesso do recomeço, a fazer sentir aquilo que expresso Novamente dentro do espaço, levando a peito um ritmo quente Mais diferente, mais coficiente, levando a peito um beat da Santi E novamente, a fazer valer o que sou Olha só Batierre voltou, julgaram-me por ser um reu Mas o Bruno me absolveu Perdoar é uma atitude, quem nos tira da privacidade Levando o homem à liberdade Paciência é uma virtude que está carente Na juventude de hoje em dia E na busca da economia eu vi a moral perdendo impacto E deixando a necessidade de falar mais alto Fui alvo na mira do furto, deparei-me com um grande susto E no caminho abstrato fui dirigido ao sofrimento Quem me dera assinada faz Atrague a riqueza precoce pra me soltar Foi um grande esforço Com o benefício do meu sucesso, levando a vida com mais talento Antíbulo Zé 47 47 Quares originais Terrasca undrecu 97 Gestos originais, terrasco é um drag noventa e sete Gestos originais, terrasco é um drag noventa e sete Gestos originais Badger Black, o antigo Luzento A.K.A. J. Dobs Cês já sabem, um boi da cara trancada A Black Shock, trezentos e trinta e três os antigos Aí a maletreida Os Babilônias A Puma Black Aí os trezentos Os HDA Betão O Le Squad Os Tempera Squad Coreia Squad Os Prenda Squad Os Lerrans Os Gauleses Os K.A.S. Aí a Don't Change, não te esquece Os Tupimba Squad Os Aranha Squad Aí a Câmpora É a criminal família É a tropa É a tropa Nós Não somos generais De fiting e desbiles E se vocês nos provocarem Isto vai ficar feio Vai ficar feio Acreditem É a tropa Sangra Sangra Tudo que passa aqui Vira sucesso Detox Produções